É um dos imóveis mais imponentes de mansão e está agora aberto ao público, o que permite uma maior proximidade com a história, ao mesmo tempo que podemos apreciar uma das melhores paisagens sobre o Rio Minho, no alto dos seus 22 metros de altura. A Torre de la Pela, considerada monumento nacional desde 23 de junho de 1910, sofreu obras de requalificação e foi apresentada ao público no âmbito das festas concelhias do Corpo de Deus, Festa da Coca. O Portugal Profundo tem que criar motivos para sermos visitados e este é um bom motivo, recuperar património. E como eu lhe disse, nós estamos numa zona antiga, o nosso foral é de 1261, viu estes séculos e séculos que se passaram, onde foi construído o património, que muito deles está em ruínas, como estava esta torre. Era impossível vir a este local onde estamos agora a conversar. Mas nós, pronto, recuperamos toda a escadaria e a partir de agora vai ser fácil fruir. Procurada cada vez mais por turistas nacionais e estrangeiros, a Sentinela do Minho oferece todas as condições para uma visita em segurança. A obra, adjudicada em cerca de 70 mil euros, com financiamento no âmbito do CRENE, valorização e qualificação ambiental, eixo 3 património cultural, englobou a restauração da Torre de Menagem, a beneficiação do pavimento envolvente e a valorização dos canastros existentes.